Aperta a última temporada de caça às roupas no prosdóximo. Moda masculina, feminina, infantil e lingerie numa liquidação para acabar com o estoque. Descontos excepcionais à vista ou tudo em duas vezes sem entrada e sem acréscimo. Faça mira e acerte na compra. Atenção a Fucarana e Vale do Ivaí. O comércio da cidade alta está vendendo a preços abaixo de fábrica. Isso mesmo, em todas as lojas com este cartaz você encontra mais de mil ofertas a preços abaixo de fábrica. O Centro Comercial Santa Mônica tem 30 lojas que estão com sensacionais ofertas para este final de ano. Centro Comercial Santa Mônica, uma nova opção para suas compras. Osório Ribas de Paula, esquina com Najib Idaia. Esta é mais uma promoção da CACDL. Grupo Escorpions, 12 anos. Voante Escorpions, 3 anos. Eles estão chegando. Dominó. Ritmo e muita dança. Dominó, você não vai perder. Sexta-feira, dia 14, 11 da noite, no Escorpions Dance Club. E sábado, dia 15, 9 da noite, no Ginádio de Esportes em Jardim Aérex. Dominó, apoio. Associação dos Funcionários da TV de Imagini. Realização do Escorpions. O maior arsenal de áudio e visual. Marialva ganhou mais uma obra da administração João Celso Martini. Na oportunidade, o prefeito entregou a obra e agradeceu o apoio recebido do povo de Marialva nas últimas eleições. Nesta oportunidade, queremos parabenizar o novo governador do estado, Roberto Requião. Dizemos a ele que acreditamos em suas propostas de trabalho. E com isso, o povo de Marialva correspondeu nas urnas, dando uma votação maciça, acreditando em seu trabalho. Prefeitura e povo de Marialva acreditam no governo Roberto Requião. Todas as noites, você faz uma viagem que dura no mínimo seis horas. Uma viagem que, para ser tranquila, depende da qualidade do amortecedor que você usa. Porque é ele que garante segurança e conforto em todas as suas manobras, fazendo com que você chegue descansado e bem disposto ao dia seguinte. Para que a sua viagem ao mundo dos sonhos não vire pesadelo, troque seu colchão por um que seja o amortecedor ideal para o seu corpo. Colchões Castor. Estacione nesta marca. Aprova d'água até 30 metros de profundidade. Digital. Alarme sonoro. Luz noturna. Garantia total. Seguro contra roubo. Relógio lunar. Compre pelo sistema postagem por apenas 5.900 cruzeiros. E ganhe uma máquina fotográfica com filme a cores. Disque 031-220-1212 ou escreva para a Caixa Postal 100-730-161, Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi uma campanha dura, difícil, trabalhosa. Mas o povo do Paraná entendeu o recado deste jovem político e resolveu conduzi-lo nos braços até o Palácio Iguaçu. Foi uma virada histórica, onde prevaleceu a coragem, o trabalho e a honestidade. Parabéns, Requião. O Paraná está em boas mãos. Iva e Forã acreditou em suas propostas. O prefeito Antônio da Paz e toda a população também participaram desta virada. É o Paraná com mais coragem. Boa sorte, Requião. Bona, porque já estava mais do que na hora de margarina ser gostosa. Oferece. Há 10 anos, um maníaco calou sua mão. Mas ele jamais será esquecido. 1, 2, 3, 4. John Lennon, o gênio que expressou como ninguém suas ideias, seus sentimentos mais profundos. Cantou a paz, o amor e provou que o sonho nunca vai acabar. 1, 2, 3, 4. A história do mito de uma geração Do homem romântico e sonhador Que em nome de uma grande paixão Pôs em jogo sua carreira e seu sucesso John e Yoko Uma história de amor O romance que revolucionou uma época Pela primeira vez na televisão Sexta, nove e meia da noite No cinema em casa